A operação está sendo todos os dias, por determinação do governo do estado, com todas as tropas da capital e o apoio das tropas especiais, o BOP, a Rotão, o Choque e a Cavalaria. Essa operação são todos os bairros da região metropolitana e com incursões, abordagem a ônibus, a veículo, a pessoas e estabelecimentos comerciais. Legenda por Sônia Ruberti